Mequê, mequê, família, daqui falo, Jota Privado. Atenção, é o Jota Privado. Bomba! Luat Ribeirão vai ao Tribunal Supremo e disse Removam o nome do meu pai, que já morreu há tempos, da base de dados da CNE. Manico, apela a PGR para aplicar a lei a todos os eleitores que tentarem permanecer nas assembleias de voto. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora, no canal MS TV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você. Mano do céu, velho. Quando eu vi essa imagem do Luat Ribeirão, eu falei, não, não é possível, que é isso que eu estou a pensar. E, ah, mano, felizmente é isso. Ou, infelizmente, também pode ser, pode se tratar no caso. Todo angulano devia se comportar como tal. Eu, não é crime você fazer isso. Não é crime fazer o que o Luat Ribeirão está fazendo ou fez. Você pode ir lá, nesse instante. Ei, para de me mandar, para de me mandar essas cenas. Pega nas tuas vimbambas, vai em frente do Tribunal Supremo. Ou uma direção, algum mambo daí do Tribunal Supremo. E pedir para que eles possam tirar o seu primo que já morreu, a sua irmã que já morreu, o teu irmão que já morreu, o teu tio que já morreu há anos na base de dados da CNE. Vá fazer isso, família, não é crime. Antes de entrarmos na matéria, quero pedir para você, internauta, por favor, inscreva-se no canal, que é muito importante. Ativa o sino das notificações, partilha o vídeo, comenta, deixa like, porque é muito importante para nós. Queremos bater a meta de 100 mil inscritos. Isso irá acontecer com a sua ajuda. Por favor, família. Você que está me vendo a partir do Facebook, já sabe o que fazer. Siga o nosso Facebook, mano, siga meu Instagram também, que o link está na descrição, ok? Comenta, partilha para todo mundo, porque isso é uma notícia muito de extrema importância, ok? Então, sem mais blubossas, mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, família. Gajo duro, gajo mau, Luat Iberão, mano. É isso mesmo. Epá, sinceramente, gajo mau, gajo duro, né? Luat Iberão foi ao Tribunal Supremo e disse, removam o nome do meu pai na base de dados, né? Da CNE, porque supostamente, supostamente não, porque o pai dele já terá falecido há bastante tempo. Está entendendo, família? Olha, como vocês sabem, está aparecendo aí boas decenas de mortos que estão escritos na base de dados. É milhões, família. Hoje mesmo recebi, tipo, tantas notificações de denúncia sobre isso, né? E o MPLA está fodido. Na imagem, vocês vejam aqui o ativista Luat Iberão no Tribunal Supremo fazendo queixa-crime contra a CNE, pois o nome do seu falecido pai consta na base de dados da CNE e apto para votar no dia 24 deste mês. Com essa denúncia presencial ou reclamação, já é um voto a menos que foi arquitetado pelo MPLA. Já imaginaram se todos nós fizermos isso, manos? Garanto-vos que será benga. E o MPLA já não aceitará ir às eleições para ser humilhado, né? Enquanto outros ativistas a chorar por serem barrados no almoço com Andalberto Costa Jr., o nosso mano Luat Iberão foi ao Tribunal Supremo exigir que removam o nome do seu falecido pai na base de dados da CNE. Esse país precisa de pessoas sérias e não de pessoas preocupadas com a barriga. Chorar por causa de um almoço onde não foste convidado e ainda por cima foste barrado fogo. Isso até é vergonhoso, já. Parece que não comem nas suas casas. E mais agravante, e publicam sobre isso nas redes sociais. Ah, porque a unita bonhonho, bonhonho, bonhonho. O tal almoço, então, nem sequer foi realizado pelo ACJ, mas sim pelo empresário Francisco Viana. Mérito ativista Luat Iberão, pois os mortos precisam descansar em paz, ou na paz do Senhor, e para isso tem de ser excluído da base de dados da CNE. Mano, essa é uma ideia, é porque eu não estou em Angola. Senão eu estaria ao lado do Luat Iberão nesse instante, mano. Sério. É porque eu não estou em Angola, né? Desculpa aí, família, pela iluminação, mas é isso. É porque eu não estou em Angola. Se eu estivesse em Angola, ah, eu seguiria o Luat Iberão. A minha mãe também faleceu há muitos anos, né? E provavelmente deve estar na base de dados da CNE. Provavelmente. Está entendendo? Provavelmente deve estar na base de dados da CNE. Não duvido. O MPL é só um macabro. Está entendendo? E o MPL é só um macabro. E olha, o que Adalberto Costa Júlio está falando muito nesse comício, está a incentivar toda hora. Irmãos Angolanos, votou, fica a 100 metros da Assembleia do Voto e senta. Guarde o seu voto. Guarde o seu voto. O que aconteceu na Zambia é o que tem que acontecer em Angola. Ninguém matou, ninguém morreu, ninguém fez nada. Guardaram simplesmente o seu voto e quem venceu as eleições foi a oposição daquele país. Nós iremos fazer a mesma coisa. É daí que o presidente Manico apelou a PGR para aplicar a lei a todos os eleitores que tentaram permanecer nas Assembleias de Voto. O mesmo teve a coragem. Eu, Jota Privado, venho a público apelar a PGR a aplicar a lei ao presidente da CNE de nome Manico por tentar ou por atropelar a Constituição. Porque isso é atropelo da Constituição. A nossa Constituição nos fala. A própria lei eleitoral nos fala que a pessoa pode ficar 100 metros. 100 metros. Não é crime. Agora, ele está... O MPL está com muito medo. Olha, o presidente da CNE, Manoel Pereira da Silva Manico, exortou esta terça-feira em Luanda na abertura da formação cívica eleitoral para os magistrados do Ministério Público a que os procuradores apliquem os mecanismos legais a todos os cidadãos eleitores que, após cumprir o direito de voto, não regressarem à casa e permanecer nas Assembleias de Voto. A CNE considera uma violação da lei a apelo à sociedade civil e da oposição que tem incentivado os eleitores a permanecerem nas Assembleias de Voto após a votação do dia 24 de agosto. Vossas excelências terão o mecanismo de fazer cumprir a lei. Os agentes eleitorais devem obediência à Constituição e à lei. Disse Manoel Pereira da Silva, presidente da CNE, na abertura da formação cívica eleitoral dos magistrados pelo Ministério Público que teve início nesse dia 9 de agosto. O procurador-geral do exercício, Luiz Assunção e Pedro da Motaliz apelou aos magistrados do Ministério Público a que tenham como prioridade de intervenção a sua ação aos crimes eleitorais nesta fase. O também vice-procurador-geral da República pediu aos magistrados uma reação pronta nas situações em que forem registrados casos de práticas que reflitam crimes eleitorais. Segundo Motaliz, a PGR monitora o país em relação às práticas de determinados crimes eleitorais, tendo garantido que os que mais se destacam são os furtos de bandeiras e a queima de material de propaganda de partidos opostos. Para que apenas cumpram as funções preventivas, o plano geral em especial a resposta deve ser celeri, disse Motaliz, assegurando que o que se quer no final é a ordem e estabilidade no exercício do voto. Segundo o vice-procurador-geral, a PGR estará atenta às práticas ilícitas que possam refletir crimes eleitorais. De salientar que a sociedade civil e a oposição têm apelado aos cidadãos que não abandonem as assembleias de votos no dia das eleições gerais, de modo a exigir a contagem dos votos e a publicação dos resultados nos locais de votação como forma de prevenir uma eventual fraude eleitoral. Este apelo, conforme a CNN, viola a lei eleitoral e constitui crime. Daí desencorajar os cidadãos eleitores a obedecer. Mentira, não é crime, tá, família? Não é crime. A lei eleitoral não fala que tem que ficar 100 metros. Atenção, não é para ficar dentro da assembleia de voto, não. 100 metros, tá entendendo, família? 100 metros, ok? Aí sim você pode ficar e guardar lá o teu voto. Ninguém pode vir mais achar que angoleu um país de crianças. Não, oi. Somos adultos, crescemos, lamento dizer, lá em tumo em tumo, ok? O vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comentem porque isso também é notícia. Se é você não saber se isso é a parte 2, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família de Loco continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Crie a sua opinião que é muito importante. Até amanhã, até amanhã. Até o próximo vídeo. A TV que chega até você. A TV que não vai jogar uma semana.